Música Há mais um webinar promovido pelo Porcalis, tendo como tema como conduzir a implantação de um protocolo de quedas. A palestrante convidada é Viviane Ernesto Iwamoto, que é gestora do protocolo de quedas do Hospital Samaritano de São Paulo. Agradeço em nome da equipe Porcalis, Viviane, sua disponibilidade para discutir um tema tão relevante para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e venho com muito prazer e espero atender as expectativas em relação à necessidade da informação das pessoas que assumem ou que estão envolvidos no protocolo de quedas. Acho que só para que todo mundo entenda um pouquinho, eu estou há cinco anos conduzindo o grupo de quedas no Hospital Samaritano, mas o grupo já está implementado desde 2005. Então, eu preciso até contar um pouquinho essa história para todo mundo entender e cada um se colocar diante do perfil de como está a sua instituição, o seu hospital, o que eu posso fazer, enfim. Bom, no Samaritano a gente começou implantando medidas básicas e colocando medidas simples para os pacientes como, ah, vamos colocar a faixa de poltrona, vamos proteger esse paciente, acompanhar, enfim. E aí conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi vendo a necessidade de observar e determinar melhor os riscos dos pacientes, as barreiras que elas são necessárias, porque os eventos eles vão reduzindo quando você instala um protocolo, mas eles vão se aprimorando também nas necessidades, porque quando a gente começa a controlar o evento, a gente vê onde tem fragilidade. E diante disso, o hospital então começou colocando primeiras barreiras, ações da equipe de enfermagem, acompanho para ir ao banheiro, coloco faixa de segurança, oriento o paciente para não andar sozinho, ou avisar se tiver algum mal estar, enfim. Bom, e aí a gente começou a notificar, e quando a gente notifica, a gente estava até discutindo há pouco, né, a gente começa a virar muito analista das situações, e aí é onde a gente vê a necessidade de melhorar os protocolos. Então a gente começou a determinar fatores de risco para os pacientes, relacionados à idade e com o perfil do hospital. Então, a gente atende uma população muito idosa, então pacientes de extremos de idade, que fazem uso, tem problemas de mobilidade, mobilidade prejudicada, uso de medicamentos, e a gente começou a olhar e elencar quem era essa nossa população. Diante disso, a gente foi estabelecendo as ações, né, então o extremo de idade tem que estar acompanhado? Tem. Por quê? Ele tem mais risco de cair do que os demais. Ah, eu tenho um paciente que toma medicações de alto risco, e aí quando você vai analisar, ah, quais são essas medicações? Ele precisa realmente estar sob essa condição? Então, quantos riscos é necessário que a gente coloque o paciente quando está dentro do hospital? Então, nessa série histórica de cinco anos, qual é o nosso status hoje? A gente evoluiu determinando uma escala para que a enfermagem preenchesse, depois a gente viu que tinha que discriminar muito bem essa população, né, que hoje a gente trabalha muito com o dano, porque hoje o que a gente não quer é que o paciente tenha dano na queda, né, e que ele tenha um prejuízo permanente, uma sequela, um óbito, enfim. Então, é uma série histórica bem longa, e eu vou apresentando o protocolo e explicando como que a gente trabalhou com isso. Acho que eu já posso passar aqui, né? Bom, então assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa em implantar um protocolo é por que eu vou implantar esse protocolo? Eu vou implantar porque o protocolo, o que ele vai favorecer? Segurança do paciente. O reconhecimento das situações de risco de acordo com a população. Então, eu preciso identificar quais são esses fatores de risco. Aí, diante desses fatores, eu preciso implementar as ações para evitar tanto o risco e os possíveis danos decorrente da queda. E, diante dessas ações, eu implemento, mas eu preciso alinhar com a equipe multiprofissional. Se não houver o treinamento, o alinhamento das práticas assistenciais, a gente não garante que 100% dos pacientes tenham seus riscos gerenciados. A avaliação do risco também, ela possibilita uma abordagem individualizada. Então, determinar uma escala para você avaliar qual o perfil da sua população vai dizer como que eu devo tratar, inclusive individualmente, cada paciente. Eu preciso, também, educar a população e a equipe multiprofissional reconhecendo as suas limitações e condições de risco. Porque a queda, ela é um fator múltiplo, a gente não tem controle o tempo todo sobre os riscos. Então, se o paciente não estiver bem educado, se a família não estiver bem educada, eu não consigo ter sucesso no protocolo. Depois disso, o que a gente faz é o gerenciamento dos eventos. Eu fiz todo esse pacote de medidas, mesmo assim, eu ainda tive queda. Então, eu tenho que sentar e analisar, determinar requisitos de avaliação, para eu entender como essa queda ocorreu, para eu alterar um padrão de protocolo e aí, sim, eu realmente executar uma gestão desse risco. E também porque tem as práticas de certificação de qualidade. Hoje, a gente tem o Ministério com a implementação da segurança do paciente, mas a maioria dos hospitais, os grandes hospitais, eles procuram por certificação e qualificação. E isso também faz parte do processo de qualidade. Eu trouxe aqui um pouquinho, só para todo mundo entender o quanto uma implantação de protocolo, ela tem resultado nos eventos de queda. Esse é um timeline de incidência de queda de 2013 a 2016, no Hospital Samaritano São Paulo. Em 2013, a gente já tinha um dado positivo, que a gente conseguia manter abaixo de 4% o número de eventos. A gente tem média de 6 a 8 mil pacientes dias. A gente controlava os eventos que aconteciam com os pacientes internados. E em 2013, quando a gente já tinha só as medidas e uma escala simples, olhando para os riscos dos pacientes, a gente já conseguia um controle diante desse índice de alerta de segurança, porque para todo mundo entender, a linha verde é o meu alerta da meta que eu quero estabelecer. Eu quero ter eventos de queda abaixo de 1%, numa população de quantos mil pacientes que eu possa gerenciar. Então, isso já tinha um impacto positivo, mas oscilava bastante. Quando foi em 2014, a gente optou por uma escala específica. A escala do Hospital John Hopkins, que a gente há pouco tempo fez a validação, a tradução transcultural. E agora a gente vai publicar também a avaliação das propriedades de medida. E a gente optou por essa escala por quê? Porque como a população que a gente atende é uma população mais idosa, a gente consegue estratificar melhor o paciente caidor. Ou seja, a mais usada hoje é a escala Morse. A escala Morse, ela avalia vários critérios em relação à queda. Mas a John Hopkins, ela traz uma estratificação melhor para o idoso. Então, o paciente caidor, que para quem acompanha as notificações, se ele voltar a internar, ele vai cair de novo. Para quem acompanha a notificação, sabe disso. Chegou paciente tal, a gente já sabe. Implanta a barreira máxima, porque esse paciente tem um risco alto. Então, a gente implantou essa escala. Essa escala já girou 2015 todo. A gente fez a coleta de dados, avaliou as propriedades de medida e realmente ela teve um impacto positivo em relação à condução do controle dos fatores de risco de queda. Em 2015, a gente entrou com as ações multidisciplinares, que seria o quê? Participação da farmácia e da físio. Farmácia e serviço social. Por quê? Farmácia tem uma capacidade melhor de fazer uma reconciliação medicamentosa, avaliar quais são as medicações de alto risco e aí determinar uma escala de intervenção. A paciente acima de 65 anos, é obrigatório que ele use, por exemplo, o Rivotril dentro do hospital? O quanto eu vou aumentar o risco dele? Então, essa equipe, elas nos auxiliam para olhar isso com mais expertise. Então, a fisioterapia. Se o paciente tem distúrbio de mobilidade, o que a gente pede? Para avaliar a saída do leito. Por quê? Saída do leito não é a melhor opção para o paciente que cai, mas ele tem risco para tromboembolismo, ele tem outros riscos em que eu tenho que respeitar para que tudo tenha um bom resultado e seguro para o paciente. Então, deixar o paciente sair do leito desde que seja com segurança. Quem faz a recomendação? Geralmente, a fisioterapia. Ela avalia as condições de mobilidade, faz a fisio motor e acompanha o paciente na questão da mobilidade. Serviço social, a gente tem feito várias ações para que a gente consiga adesão da família e do paciente em relação à educação de saída do leito. Então, o paciente que tem dificuldade ou a família, porque hoje muitas vezes é o idoso cuidando do idoso, é o que mais acontece. Então, muitas vezes a gente tem que educar o paciente e a família, ou então acionar a rede de apoio, porque se é um idoso cuidando de um idoso, a gente potencializa o risco duas vezes. Então, a cada vez que a gente tem um novo evento, o que a gente faz é reúne esse grupo mensalmente, discute todos os eventos e analisa quais são as ações de melhoria. Agora, em 2016, de acordo com o novo manual, a certificação que a gente segue, a Joint Commission, é incluir o paciente externo, que é um paciente, um grupo de pacientes bem desafiador, porque é um paciente que vem para o hospital, você não tem muito controle o tempo todo dos riscos deles dentro do hospital. Então, a gente começou com uma ação mínima, em olhar extremos de idade, paciente que tem problemas de mobilidade, esse paciente acompanhado pela hospitalidade, ou pela enfermagem mesmo, para que a gente gerencie melhor o risco do paciente externo. Aquele paciente que vem colher um exame, que é idoso frágil, enfim. Então, a gente faz essa associação, essa foi a última alteração importante que a gente teve. Diante disso, no timeline, cada vez mais a nossa curva tem ficado menos oscilante, o que demonstra, apesar do nosso dado ser bem baixo. Então, você tem uma escala que ela oscila com muito mais fragilidade, porque a gente está ficando abaixo de 1,1, que é a nossa meta de pacientes que têm queda. E aí, então tá, entendi, tem uma série histórica, tem uma vivência de tudo isso, como que eu devo implantar um protocolo de quedas. Então, para cada condição que eu estabeleci, eu coloquei uma ação que a gente tem diante dela, da justificativa para eu implantar. Como que eu reconheço as situações de risco dessa população? Eu tenho que ver se é um adulto ou uma criança, se é um internado ou paciente externo, se é uma população vulnerável. Então, primeiro eu tenho que fazer a identificação da minha população. A avaliação do risco, ela possibilita essa abordagem individualizada quando eu defino uma escala para o risco de acordo com o meu perfil. Então, não importa se morse, existem em média 45 escalas disponíveis para que a gente possa utilizar. As mais utilizadas no Brasil hoje é Morse e a John Hopkins, mas a Morse, ela precisa de uma autorização, uma formalidade, a John Hopkins também, mas são as escalas mais disponíveis. Para a implementação dessas ações, para evitar os riscos e os danos que eles provocam, o que eu tenho que fazer? Estabelecer quais são esses riscos e quais são as ações. Então, por exemplo, meu paciente é idoso, geralmente ele vai no banheiro durante a noite, é a hora que eu não policio, então o que eu faço? Acordo de ida ao banheiro antes do indutor do sono. Então, antes das 22, a enfermagem tem que relatar que ofereceu para o paciente ir ao banheiro. Então, esse tipo de medida mínima que a gente vai vivendo no dia a dia e vê que esse fino ajuste é o que vai ser realmente importante para o paciente. Alinhamento das práticas. Então, tem que ter educação dos envolvidos, da equipe e da família, definir as ferramentas de acordo com a disponibilidade da instituição, executar aulas expositivas, treinamentos on the job, é uma educação contínua. Educação da população e da equipe multiprofissional, reconhecendo as suas limitações e condições de risco. Então, eu tenho que determinar como que eu vou educar esse paciente. Através do plano educacional do paciente, eu determino como que a enfermagem vai educar. Ah, o paciente chegou na unidade, ele é um paciente de alto risco, eu preenchi escala, coloquei pulseira vermelha, eu ainda vou lá com ele e faço um acordo. O senhor vai me chamar quando o senhor precisar sair do leito. É uma medida simples, mas é mais difícil da gente manter 100% de adesão. E depois fazer o gerenciamento dos eventos da queda, como que eu faço isso? Fazendo um fluxo de atendimento e notificação do evento. Eu não posso deixar que o paciente caia e que alguém não notifique isso dentro do hospital. Isso tem que ser múltiplo, pode ser qualquer pessoa. Não importa se no físico, em papel, se via sistema, mas a informação tem que chegar de alguma forma. Hora estruturada, hora não, mas ela precisa chegar na equipe de análise, para que a gente saiba do evento e acompanhe. E além disso, tem que ter um fluxo de atendimento. O paciente teve queda, tem que ser avaliado por um médico. Se o paciente tiver perda e depois ele questionar ou ele voltar, acho que vocês podem dizer isso melhor que eu, é direito do paciente que ele tenha um atendimento médico se ele tiver qualquer tipo de evento dentro de um hospital. Então, ele tem que ser avaliado por um médico, tem que receber toda a assistência e só receber alta após a gente ter excluído todas as possibilidades de dano. Bom, aqui eu só coloquei uma imagem estruturada de tudo isso. Então, estabelecer um protocolo, avaliar o risco do paciente, fazer a prevenção e também tratar quando houver o evento, mensurar esses dados, mensurar os danos e avaliar o processo. Se, basicamente, quem não ainda, ah, eu quero começar a implementar agora, partir por este lado já vai conseguir grande sucesso na implementação do protocolo. Bom, as definições da queda, elas oscilam bastante de acordo com as instituições, isso mesmo na literatura. Queda, a gente considera quando o paciente, ah, muitas vezes, a gente ouve comentários assim, ah, o paciente cai, ele foi amparado, então não é uma queda. Hoje, tudo é considerado queda, né? Aquela questão de, ah, quase queda. Nem a quase queda não é mais, porque a gente não sabe qual é o dano que o paciente possa ter tido, se ele esbarrou, se ele teve uma fratura, se ele tem uma osteoporose, tem fragilidade óssea, e aí ele vai ter dano e a gente não vai perceber. Se o paciente recebe alta, agrava em casa, depois ele volta para o hospital. Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil. Essa é uma parte que tem que estar clara. O paciente conseguiu corrigir a condição, né? Ele não vai ter dano, mas se ele não conseguiu, é considerado como queda. E isso é provocado por circunstâncias multifatoriais, fatores extrínsecos e intrínsecos, que comprometem a estabilidade do paciente. Eu deixei mais algumas definições que eu achei, para que todo mundo fique muito claro, porque isso já gera questionamento quando a gente notifica o evento. Queda é definida como ação ou efeito de cair. Movimento do corpo que cai, descida, caída, segundo Aurélio. Considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. Um evento adverso e inesperado, repentino, que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação à sua posição inicial, seja estando em pé, sentado ou deitado. Porque às vezes, ah, ele estava na cadeira, ele caiu da cadeira, eu não considero queda. E também é uma queda. Aqui são alguns exemplos, então. Paciente escorregar de uma cadeira, encontrar o paciente no chão, amparar o paciente durante a queda, mesmo que ele não chegue, ou encontrar ele apoiado sobre o mobiliário ou no chão. Aqui são os fatores. Os fatores, eles podem ser intrínsecos e extrínsecos. Os estudos falam muito hoje que a gente tem controle dos fatores externos. Dos internos, a gente tenta reduzir, mas muitas vezes a gente não tem controle. Hoje, a gente trabalha, trabalhava até há pouco tempo com paciente com menos de 5 anos. As escalas, escalas de Humpty Dumpty, estão trabalhando abaixo de 3 anos. Pacientes maiores de 65 anos, ou pacientes com história de queda anterior. Sempre que a gente notifica, isso se repete. Paciente com história de queda não tratada, ele vai ter novo evento. Fatores ambientais. Presença de escada, mobiliário, desnível, vestimentas inadequadas, presença de dispositivos, isso é acesso periférico, bengala, muleta, andador. O nosso ambiente hoje não é preparado para reduzir riscos. E a gente está envelhecendo e necessitando dessa condição. Dentro do hospital, a gente pede muito auxílio para a engenharia, para que acompanhe as situações de risco. Hoje a gente já tem disponível no mercado pisos que são antiderrapantes. A gente precisa olhar para fluxo de chuveiro, porque se eu aumento a vazão, piso escorregadio com água, é um fator de risco. Barras para apoio do paciente. A gente teve um evento, até há pouco tempo, em que o banheiro não tinha saboneteira. E aí o paciente foi abaixar para pegar no chão o shampoo. E aí o hospital todo tinha, mas aquele quarto não tinha. Então, às vezes, são condições simples que elas aparecem no meio das avaliações, onde a gente percebe que aumenta, potencializa o risco do paciente. Hoje, quando a gente vai escolher para a casa da gente o piso, a gente escolhe o mais bonito. A gente não escolhe o antiderrapante. Esse conceito tem mudado nos hospitais. A gente também já tem disponível massas, como se fosse uma massa corrida, que é parecido com o core, ou esses materiais mais específicos, mas que eles têm uma aderência melhor. Porque a gente tem uma película que ela ajuda a reduzir, que o paciente escorregue no banheiro. Mas elas saem com o uso de hipoclorito, virex, enfim. Então, não é tão efetivo. Então, em relação ao ambiente, a gente precisa desse apoio da engenharia para controlar os riscos. Dispositivos. O paciente está internado, normalmente está com o quê? Com soro. Isso é uma situação de risco bem importante. Já tem vários estudos comprovando que quanto mais eu infundo volume no paciente, eu pioro a condição clínica dele. Fora isso, o paciente idoso, eu coloco um soro de mil para correr a noite toda, dou o indutor do sono, deixo ele no escuro. O que eu estou fazendo? Eu estou triplicando a condição de risco dele. Então, essa é uma condição que a gente tem trabalhado com os médicos. A gente ainda não está no status de dizer assim, ah, o paciente pode ficar no hospital internado sem soro, mas seria o melhor. Ele tem duas condições de risco. Uma de ter urgência de ir ao banheiro e a outra dele ter um dispositivo nele que ele pode tropeçar e cair. Então, para essa condição, a gente precisa olhar diferente. Essa é uma das metas que as unidades de internação, a gente, é muito clara para a gente, a gente se questiona, em relação a desinvadir o paciente. Precisa de sonda? É mais fácil ficar de sonda, porque trocar a fralda dá mais trabalho, se a gente for pensar. Mas, assim, eu estou colocando um dispositivo a mais que ele pode tropeçar, fora o risco de infecção, que é a porta de entrada. Então, para essas coisas, o olhar tem que ser muito multi, para a gente entender, olhar para esses fatores de risco, porque, às vezes, a gente é inocente diante de tudo isso, mas se a gente entrar no quarto e tiver conhecimento disso, a gente olha para quantas condições a gente está triplicando de risco. As intrínsecas, que envolvem muitas comorbidades, que é a alteração da marcha, déficit sensitivo, artrite, acho que vale a pena aqui muito ressaltar a questão da osteoporose, que hoje a osteoporose, ela potencializa também muito o evento. O que eu tenho percebido em relação a medicamentos, o paciente chega com um monte de medicamento no hospital, a gente sempre, assim, para o paciente idoso, é muito claro que ele precisa tomar os medicamentos naquele determinado horário, mas ele está internado por aquele motivo? A gente discute isso várias vezes. O medicamento de uso contínuo, por exemplo, pacientes que usam aquele medicamento de ginkgo biloba, que hoje recomendam que aumenta o risco de sangramento, eles chegam e fazem questão de continuar tomando. Para aquele momento, será que é o melhor plano elegível de tratamento com medicamentos para ele? Eu vou piorar o risco dele, porque tem outras associações. Então, a farmácia olha muito para a polifarmácia. Vale ressaltar também a questão do preparo com o uso de manitol para exames de colonoscopia. Esse tipo de evento, ele se repete, não tem quase publicação, mas as pessoas têm que ficar muito atentas. Ah, colocou o paciente sob preparo de colono, ele vai ter urgência intestinal, ele não vai controlar isso. Se eu coloco durante a noite, que é muito comum para de manhã eu mandar ele para a colonoscopia, ele vai ter urgência de ir ao banheiro, ele vai ter tontura, porque o manitol provoca tontura. É uma medicação de alto risco e eu dou o pacote completo para ele cair. Então, para medicamento, vale a pena uma atenção importante em relação a esses fatores. Acho que aqui eu passo o próximo. Me perdi aqui. Aqui só tem algumas classificações específicas de queda para a gente entender esse ambiente, que a gente tem a queda acidental. tem até uma aqui que eu não trouxe, mas tem literaturas que falam da queda intencional, que é o paciente neurológico que ele se joga. Esse paciente, a gente tem que olhar diferente, as barreiras têm que funcionar, mas a gente não tem muito controle sobre a queda desse paciente, e sim sobre o dano. A queda acidental, eu considero um evento único. Ele tem menor probabilidade de voltar a se repetir e é decorrente de causas extrínsecas. Em geral, pela presença de um fator de risco ambiental danoso. Por isso que a queda acidental é o nosso foco de reduzir o número de eventos, como o piso escorregadio, o degrau sem sinalização, atitudes de risco, como subir em bancos. Queda recorrente é aquela que são os fatores intrínsecos relacionados, que são as doenças crônicas, polifarmácia, distúrbios de equilíbrio, déficit sensorial, entre outros. Aqui eu trouxe as duas escalas em que elas têm pesos importantes. Isso vai determinar, de acordo com o hospital, Morse e John Hopkins, que a gente pode utilizar para avaliar o risco de queda do paciente. O plano de cuidados, então, nesse protocolo é avaliar diariamente o risco e, fora avaliar diariamente, também ver uma nova condição do paciente. Às vezes o paciente está lá, eu dei um risco baixo para ele, de repente ele, ah, vou tomar uma medicação pré-anestésica, vai ficar sob efeito de sedação e mudou o risco dele para alto, porque esse paciente, ele tem um risco aumentado. E aí eu não mudo o risco. Então, não é só diariamente, também na mudança de condição do paciente. Hoje a gente já determina o nosso protocolo baseado num paciente de alto risco para dano grave. O que é isso? É o paciente que, fora todos esses fatores, ele tem alguns distúrbios em que aumenta o dano dele. Então, por exemplo, o paciente com risco de sangramento. Se ele tiver um dano, com certeza vai ser maior do que o paciente que não tem risco de sangramento. Osteoporose, procedimento sob sedação, idade avançada. É um grupo que, se ele cair, com certeza o dano dele será muito maior do que a população de outros riscos. implementar e registrar em prontuário todas as medidas preventivas. Implementar e, assim, deixar muito claro que hoje também a gente trabalha muito a questão de registrar no prontuário, mas executar, porque muitas vezes está registrado também e eu não executo. Então, as duas ações são bem importantes. E tratar imediatamente sempre que a gente tiver a ocorrência de uma queda. Protocolo institucional. Bom, lá a gente trabalha muito com os cuidados universais e é uma tríade de cuidados. Como que funciona essa tríade? A gente olha para o ambiente seguro, que basicamente é um pacote de barreiras que fala de infraestrutura. Proatividade da equipe multidisciplinar. Então, a equipe tem que ser muito proativa. Ela não pode ficar esperando acontecer o evento ou, então, condições de risco para que ela seja, para que ela atenda o evento. Educação e sensibilização da família, que hoje tem sido os grandes fóruns para que a gente consiga ter sucesso no protocolo. Para a proatividade, o que basicamente eu vou fazer para que o paciente, para reduzir os riscos dele de queda? Atender e programar as necessidades de ajuda. Programar tem sido um dos pontos-chave em relação ao cuidado. seria para a ida ao banheiro, movimentação da cama para a poltrona com recursos disponíveis. Então, se eu tenho transfer, se eu tenho um elevador, se eu tenho uma prancha de transferência, é bem mais seguro você fazer transferência com esses recursos. Trocar as fraldas sempre que necessário para que você não estimule o paciente a ficar incomodado e querer sair do leito. Oferecer papagaio e comadre. Essas são muito relacionadas a ida ao banheiro. Ao ambiente é deixar a campainha próxima, mesa auxiliar, telefone, tudo o que o paciente precisa próximo a ele. A copeira às vezes entra, deixa a bandeja do almoço, da refeição distante. O paciente vai tentar levantar, não consegue pegar e aí ele cai e aí o ambiente, mesa de refeição, cadeira, enfim, piora a condição dele. E avaliar continuamente a possibilidade de retirada dos dispositivos. Então, diariamente eu avalio. Posso tirar a sonda? Posso tirar o acesso periférico? Esse paciente tem necessidade de continuar com esse dispositivo? Em relação ao ambiente, isso envolve muito serviço de higiene, engenharia, todos têm que receber um treinamento em relação a manter o ambiente organizado, chão limpo e seco. Para quem fica em unidade de internação sabe que essa é uma briga eterna entre a higiene, serviço de higiene e enfermagem, né? Porque a enfermagem tem prioridade. O paciente acabou de tomar banho, o quanto antes secar o banheiro, isso diminui o risco. Enfim, então tem que estar muito bem alinhado entre a equipe multi. Durante a noite, a gente manter até a opção de deixar uma luz noturna. Quantas vezes a gente já acordou num hotel, algum lugar diferente, está tudo escuro, eu levanto correndo, a luz não está onde eu estou acostumada, imagine isso para o idoso. Então, a luz noturna, ela favorece a questão de evitar o risco. Cama baixa e travada, também é um cuidado bem difícil de você ver no dia a dia. A gente potencializa o paciente em relação ao risco de queda quando a gente deixa a cama muito alta. Quando eu vou trocar a fralda, o que eu faço? Levanto bastante a cama, porque é o mais fácil para a minha coluna. Eu saio e esqueço de abaixar. Grade tem sido muito discutida. a gente tem mantido grades superiores elevadas por dois motivos, só superiores. A grade, se ela estiver elevada e a cama também, se o paciente tentar pular, eu vou dobrar o risco da altura. Então, o paciente tem o direito de sair do leito, eu não posso confinar. Nos Estados Unidos, essa lei já é bem importante. Aqui, as empresas que fazem cama, elas já estão se comportando, entregando camas com grades, com comportamento diferente. Então, é direito do paciente a saída do leito. A cama não pode confinar o paciente. Então, normalmente, se o paciente não tem problema cognitivo, eu não deixo as quatro camas, senão, o paciente idoso frágil, ele vai alucinar mais fácil se ele estiver preso dentro de uma cama. Então, se o paciente não tem déficit cognitivo, eu deixo só superiores. E a área livre para demulação. Educação e sensibilização. Esse é um ponto bem complicado porque a gente não consegue medir o quanto a família e o paciente absorvem e tem entendimento para contribuir com isso. Então, a gente entrega a folder, onde o folder tem tudo explicado, a gente pede para não deixar o paciente sozinho, avisar a enfermagem quando o acompanhante for se ausentar, pedir ajuda, sapato, uso de sapato adequado há pouco tempo e roupa. A gente conseguiu implementar meias antiderrapantes. Então, a gente fez um contato com a Puket, que acho que é a mais, que tem aquela meia que tem o antiderrapante no solado e a gente tem disponível e ela sai mais barato do que na própria loja para que o paciente adquira e use caso ele não traga um chinelo porque o croque é evento adverso, ele piora a condição. Então, a gente oferece essa meia para que a gente diminua o risco dele por escorregar no piso. Agora, eu já vi também uma outra solução em que a gente tem uma cola que ela é tipo um silicone que você faz bolinhas embaixo da meia. Então, assim, não é, mesmo que não tenha acesso a uma meia da Puket, mas tem outros recursos que a gente consegue melhorar isso. Orientar a paciente e a família, então, sobre o quarto, sobre as restrições que tem e se a gente perceber qualquer restrição da família ou do acompanhante, acionar um serviço social para que eles acionem a rede de apoio familiar para ver se tem alguém que como cuidador é mais efetivo no cuidar. aqui, então, a gente dividiu de acordo com os riscos. O risco do paciente, hoje a gente trabalha com paciente com, deixa eu voltar aqui, educação e sensibilização, risco moderado. O baixo risco, a gente, para todo paciente que entra no hospital, a gente considera como baixo risco porque é um paciente que ele está em um ambiente estranho, eu entrego o folder, falo para ele que se ele tiver qualquer alteração, ele pede ajuda. Para o risco moderado, o que eu faço? A escala de risco, ela tem que determinar quanto tempo de atenção a enfermagem ou equipe multi gasta para atender aquele paciente. Então, por exemplo, quando eu trabalho com uma escala que eu digo sem risco e com risco, eu divido em dois grupos. Um grupo que eu gasto menos tempo atendendo e menos atenção e outro grupo que eu gasto mais. Quando eu estratifico essa escala em três níveis, eu digo, para esse eu gasto 20, para aquele eu gasto 30, para aquele outro eu gasto 50%. Em relação ao quê? Ah, eu coloco uma barreira de identificação na porta do paciente de alto risco de queda. Tocou a campainha, qual que eu vou atender primeiro? O baixo risco ou o alto risco? Então, é nesse sentido que a gente tem que direcionar as equipes em relação às barreiras audiovisuais. Então, para esse paciente do risco moderado, o que eu faço? Eu coloco rondas a cada duas horas durante a noite. Quantos pacientes ficam internados e eu só vou voltar a visitar ele cinco, seis horas da manhã na hora dos sinais vitais? Não. Eu tenho que passar a meia-noite, eu tenho que passar as duas, eu tenho que passar as quatro para eu checar se realmente está tudo bem. Eu tenho que deixar as quatro grades elevadas se ele tiver alteração de cognição. Então, se ele tiver cognição que a gente fala que é o raso diferente de zero, que aqui vale a pena a atenção em relação ao paciente que delira ou delirante, eu tenho que ter um protocolo de delírio, eu tenho que avaliar, eu tenho que medicar, eu tenho que ter um protocolo de contenção para esse paciente. O evento adverso de tudo isso vai ser a queda. Então, em relação a isso, aí sim eu deixo as quatro grades elevadas. O alto risco, que é o paciente que gasta mais energia da equipe. O que eu faço? Coloco uma pulseira vermelha, porque se ele estiver andando sozinho, eu vou abordar e vou dizer que ele não pode andar sozinho porque ele tem risco, alto risco para a queda. As grades é o mesmo comportamento. e sinalizar próximo ao leito que o paciente não poderá sair do leito. Hoje a gente está implementando um quadro educativo onde eu faço acordos com o paciente, eu deixo lá uma filipeta escrito, olha, o senhor não pode deambular sem auxílio. E aí, para esse alto risco, dano grave, que é esse paciente que se ele cair, com certeza a perda dele vai ser maior, eu programo ida ao banheiro, eu tenho que ser muito mais intensiva em relação ao cuidado. Eu deixo tudo muito próximo, eu avalio a fraqueza muscular e o desequilíbrio junto, a fisioterapia faz uma avaliação específica, a farmácia olha para essas prescrições, quais são as associações perigosas, as transferências devem ser obrigatórias em duas pessoas e de preferência com recurso, elevador, transfer, prancha. Deixar esse paciente sempre o mais próximo à equipe que está atendendo, para que se acontecer qualquer evento eu consiga atender prontamente, ou que ele levante, não é nenhum evento. Se eu tiver alarme sonoro na cama, eu aciono, porque se ele levantar do leito, eu ouço. Para o paciente de curta permanência, os alarmes sonoros hoje, eles têm sido bem produtivos para a enfermagem, para ver se o paciente saiu do leito e atender em tempo hábil, antes dele cair. Mas, para o paciente de longa permanência, tem sido um grande desafio, porque a campainha, o ruído incomoda, então, eles desligam. hoje, uma solução que está disponível e a gente ainda vai testar para ver, é um programa que faz interface da cama de conectividade com o posto de enfermagem. Então, a enfermagem vai ter lá uma tela onde vai sinalizar visualmente se o paciente abaixou a grade, se ele saiu do leito e eu monitoro melhor quando o paciente não está tão próximo ao leito. Aqui é uma sinalização então da placa com alto risco na porta, um folder de educação e o fluxo de atendimento, onde a gente tem o enfermeiro, o médico, a comissão de queda, como que ela trata o evento e a avaliação da equipe de qualidade e prevenção do hospital. Aqui são as classificações do dano, hoje a gente tem uma classificação em que a gente viu na literatura do Sherman em relação aos danos, então eu vou considerar um dano como? Sem lesão, dano leve quando eu tenho corte, sangramento, escoriação, dor, dano moderado quando eu tenho sangramento excessivo, laceração, sutura, ITCE para o dano grave, fratura, hematoma ou morte. Para tudo isso a OMS tem uma outra estratificação onde olha também qual é o impacto para o paciente. a gente ainda associa as duas. Quando que eu considero grave? Quando ele tem que ter uma intervenção de suporte à vida, uma intervenção cirúrgica ou clínica de grande porte, diminui a expectativa do paciente ou causa um grande dano ou perda de função permanente de longo prazo. Aqui então são os tópicos mínimos quando a gente mensura os dados eu tenho que olhar quais são os recursos humanos disponíveis, eu tenho que alinhar todos esses conceitos, eu tenho que fazer um planejamento de logística para como eu vou compilar esses dados, definir qual é o recurso de tecnologia ou mesmo documento em que eu vou fazer essa notificação, adequar uma fórmula, assim, quantas quedas eu tive nesse mês, vai ser por paciente dia, vai ser um índice, vai ser de acordo com o dano, a gente já discutiu várias vezes de estratificar agora o grupo de risco com o dano, então se eu tive um dano leve eu cruzo com os pacientes de risco leve, mas a gente não consegue fazer um benchmarking disso ainda porque o dado não é calculado assim, basicamente ele é calculado o número de eventos de queda sobre pacientes dia vezes mil. Eu tenho que fazer o envolvimento da equipe, análise crítica e implementar as ações específicas visando diminuir a incidência do evento. Aqui é um modelo de como que a gente acompanha sem risco, com risco, a gente estratifica por unidade, quantas lesões, se teve lesão leve, se foi sem lesão, todos os eventos dentro de que grupo ele estava. Aqui é um modelo de como que eu mensuro essas quedas, eu implemento as ações, eu olho se diminuiu, eu melhoro as subnotificações, porque até a população adquirir o comportamento de notificar todos os eventos, isso precisa de uma ação intensiva de conscientização. Aqui é um cronograma, um modelo de cronograma que a gente estabelece com as áreas, então, por exemplo, com a governança, com a fisioterapia, com a engenharia, com a farmácia, eu estabeleço qual é a ação, quando eu vou distribuir as tarefas e quando eu vou executar. acho que é isso. Bom, em relação ao protocolo, acho que eu tentei ser bem rápida, porque é muita coisa, para explicar para todo mundo o que basicamente precisa, fico à disposição e espero ter contribuído com a informação. Muito obrigada, Viviane, excelente a sua apresentação, com uma abordagem bastante ampla, de um tema complexo, como a implantação de um protocolo de prevenção de quedas. E gostaria de convidar a todos que estão participando desse webinar para que possam participar enviando suas perguntas para o link da TVQ ou também pelo Facebook enviando perguntas. Mas vamos, então, mergulhar um pouquinho em tudo isso aqui que você trouxe para todos nós. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dos fatores de risco em relação aos extremos de idade. Você falou bastante do idoso, mas eu gostaria que a gente conversasse um pouco pelo outro extremo de idade, pelo recém-nato. Como podemos abordar a prevenção de quedas nessa população? O recém-nato fica muito diante dos riscos e do monitoramento da equipe e do familiar, que é a barreira mais difícil hoje de implementar. Quando a gente educa uma mãe, deixa a grade elevada, ela vira as costas e vai, sei lá, tomar uma água, que isso já aconteceu, enfim, algum momento de distração é o momento em que a criança cai e a criança que cai de cima de um berço que a altura é muito maior, o dano também é muito maior. Tem escalas específicas em relação à idade, colocar a pulseira vermelha em criança, dá? Não dá. Então, você tem que ter sinalização na documentação do prontuário, intensificar as medidas da mãe, por exemplo, e quem tem problema com recurso familiar, onde eu preciso sair para almoçar porque o hospital não fornece ou porque onde eu estou não consigo, precisa ter ação conjunta com a equipe da enfermagem, fazer esse acordo. Olha, se a senhora sair, então alguém da enfermagem vai ficar nesse momento. Eu sei que os recursos humanos em hospitais também são bem reduzidos, mas o dano é muito pior. Então, esse tipo de acordo entre a mãe e o filho porque a criança hoje ela já fica... Ah, e também você determinar a regra para o uso de berço e de cama. Você colocar uma criança na cama com menos de 3 anos a gente já sabe qual é o tipo de evento que a gente vai ter. Outra coisa que a gente vê muito é pai e mãe que deita na cama com o filho em casa, chega dentro do hospital, eles deitam, não leva a grade, a gente já teve evento assim e a criança cai e tem um TCE, tem um dano super grave. Então, esse tipo de educação é a mais difícil de implementar, mas hoje a mais recomendada para que a gente melhore os eventos de queda. Educação da mãe, educação da equipe, acordos de acompanhamento da criança e determinar também se eu tenho berço ou cama para esse paciente. Se eu não tenho, qual é a segunda opção? Porque, assim, em relação à idade, pacientes abaixo de três, dois anos, o ideal é que eles fiquem em berço. Então, a gente, o gerenciamento de leito, ele meio que já coordena isso. Se esse leito não tem berço, eu não coloco esse paciente lá. Você, na sua apresentação, destacou dois temas que você acabou de destacar novamente, achei, assim, extremamente relevantes. então, um foco tanto na prevenção da queda, como na prevenção do dano pela queda. E aí, você falou muito do alinhamento das práticas assistenciais pela equipe multiprofissional e um foco importantíssimo na educação do paciente, dos seus familiares, sendo considerado isso vital, e os acordos que vocês estabelecem com os pacientes. E eu gostaria, então, juntando essa, falar um pouquinho mais desse alinhamento das práticas e depois que você abordasse um pouco mais esses acordos, se eles são cumpridos, se os pacientes burlam os acordos, se os familiares burlam os acordos. Sempre que a gente analisa os eventos e a gente discute com a equipe, há pouco tempo a gente fez uma reunião com as enfermeiras que cuidam das unidades, a gente compartilhou essa situação. O evento, ele sempre tem alguma barreira não cumprida. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, ou pelo paciente, ou muitas vezes pela equipe. E aí, quando isso oscila e não acontecer em 100% dos pacientes, é onde a gente tem o evento. Então, esse é um desafio muito grande em relação à queda, porque basicamente, esse paciente, ele pode sair do leito? Pode, porque senão ele tem risco de trombo e eu preciso que ele ande, mas desde que acompanhado. Então, isso é, eu falo que é o fino ajuste do protocolo, porque quando você olha, teve alguma barreira extrínseca que ela foi infringida diante do evento. Até em relação a isso, eu estava até conversando com o Vitor há pouco, em relação à escala de responsabilização da equipe. Como eu responsabilizo essa equipe diante dos eventos? A gente fala em segurança, fala hoje do Ministério colocar que os hospitais têm que ter seguros, mas as pessoas também têm que ter responsabilidade nas suas ações. Então, está difícil, porque assim, ah, porque eu trabalho em tal hospital, porque tem a segurança máxima, mas a segurança máxima não está no hospital, está nas pessoas que estão lá. Então, muitas vezes as pessoas relaxam, porque, não, eu estou dentro de uma empresa onde todos os processos são seguros. O medicamento chega da forma mais segura, eu tenho tudo, e aí é onde uma desatenção da equipe é onde ocorre o evento. Então, diante disso, tem sido o nosso grande desafio de sensibilizar a equipe das suas responsabilidades. A gente tem usado algumas ferramentas de avaliar através de escalas, enfim, se a pessoa teve culpa ou não naquele evento. Não é nem pela culpabilidade, mas de entender o seu ponto de melhoria. Muito bem, Viviane, já estamos caminhando para o encerramento do webinar. Você gostaria de dar alguma palavra, orientação final? Eu agradeço a oportunidade, assim, a minha intenção era falar de várias, multiplicar muito esse conhecimento que a gente adquiriu todos esses anos, que eu acho que vale a pena, porque quando a gente busca, quando eu cuido da queda, eu busco na literatura, busco onde tem, quem conhece, a gente faz benchmarking e quando a gente ouve alguém que conhece a operação e a gente troca essa informação, é bem produtivo. Então, espero que eu tenha contribuído e agradeço o convite e a oportunidade de poder dividir isso. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, a sua imensa contribuição para uma melhor compreensão de quais são os fatores que podem contribuir para a queda, também os danos para os pacientes e toda essa sua experiência, colocando aqui a serviço dos diversos serviços de saúde do nosso país. Muito obrigada pela tua presença. Encerramos assim essa sessão de webinar. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto